Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil, repertório novo Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão, você soltou a minha Ainda me empurrou do bem E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor em um instante Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim em mim Eu sei que chora Eu fiz que me viu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Eu fiz que me viu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Eu não sinto nada Eu sei que chora Eu fiz que me viu toda a nossa história Eu fiz que me viu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto nada Não sinto nada além Do que você já sabe E o que você sabe bem meu bem O tempo que eu tentei É que eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Você sabe bem o bem O tanto que eu tentei Chamaquena